Presidente da Petrobras, ficam dizendo que somos entreguista e ladrões. Pega eu, que eu sou ladrão. O presidente da Petrobras, Castelo Branco, em audiência pública no Congresso Nacional, dá um show de cinismo e de contradições. Vale registrar a tranquilidade e o cinismo de um canalha, falando da Petrobras como se falasse de uma empresa de fundo de quintal. Ele disse que está tirando a Petrobras da Bahia por conta da baixa produtividade e que o prédio sede tem um custo alto. O mesmo fala de toda a Petrobras no Nordeste, segundo o presidente, fadada a fechamento. Na verdade, Bolsonaro, que falou em fuzilar a FHC por vender a Vale do Rio Doce e reservas petrolíferas, faz na Petrobras o mesmo que fez o Tucano, FHC. Aliás, o que os ex-presidentes da empresa, o Tucano Pedro Parente e Castelo Branco faz, é aplicar a tese do senador corrupto, o Tucano José Serra. A tese de Serra é que a Petrobras deve ser uma empresa só de exploração e produção de petróleo, pois isso ela faz muito bem. Na verdade, é a mesmice da tese de sermos eternos fornecedores de matéria-prima. Vamos produzir e vender petróleo e importar diesel, gasolina, produtos petroquímicos e etc. E dentro dessa estupidez, Pedro Parente tirou a Petrobras de setores altamente estratégicos, lucrativos e empregatícios, tais como da petroquímica, fertilizantes, gás, biocombustíveis. O Tucano José Serra, quando candidato à presidência em 2009, foi flagrado pelo Wikileaks oferecendo vantagens à petroleira estadunidense Chevron em prejuízo da Petrobras. Agora, na surdina, Serra apresenta projeto que desobriga Petrobras de participar do pré-sal. Vale lembrar que Serra perdeu as eleições em 2009 e não pôde cumprir a promessa à petroleira Chevron. Porém, depois da derrubada de Dilma, Serra aprovou a Lei 4567-16, cumprindo grande parte da promessa criminosa à Chevron. Castelo Branco fala em abandonar setores do petróleo para priorizar a produção de petróleo, o pré-sal. No entanto, contraditoriamente, faz leilão do pré-sal. Bolsonaro, Paulo Guedes e Castelo Branco, no fundo, querem fazer o que a FHC tentou, que é sem êxito, né? Que tentou privatizar a Petrobras. Na impossibilidade, a FHC transformou a empresa em unidade de negócio para vendê-la fatiada. A FHC só conseguiu vender a Repsol 30% da Refap, Refinaria do Sul, que Lula, quando assumiu o governo, recomprou. Será que é por isso que os golpistas estão com medo de soltar Lula e ele voltar à presidência e desfazer o que os entreguistas estão fazendo? Veja se isso não é coisa de ladrão. Petrobras vendeu por R$ 33,5 bilhões um dos seus principais dutos, a TAG, Transportadora Associada de Gás SA, pelo valor que vai gastar em 18 meses pagando o aluguel do mesmo duto. Agora, a Petrobras, para usar esse duto, a TAG, vai ter que pagar e entrar na fila com os concorrentes. Vê se alguém venderia um patrimônio próprio, como fez Pedro Parente, com o silêncio abissal da Lava Jato, que investiga a Petrobras. O picareta Pedro Parente vendeu o campo gigante do pré-sal de Carcará ao preço de um refrigerante e o barril de petróleo. Pedro Lalao Parente vendeu também a petroquímica de Suape ao valor de cinco dias de faturamento. Para provar que são bandidos os que estão dirigindo a Petrobras e a Petrobras, a Petrobras fez 66 anos cumprindo a promessa de abastecer ininterruptamente todo o país de combustíveis. Fez mais, desenvolveu tecnologia inédita no mundo que permitiu a descoberta do pré-sal. O pré-sal é a maior descoberta de petróleo no mundo contemporâneo. Pois saiba, os petroleiros ativos e aposentados, ao invés de prêmio, estão pagando... Ao invés de prêmio, estão sendo chamados de ladrão, pois estão pagando por 18 anos 13% de seus salários por um rombo no fundo de pensão Petros, isso sem nunca terem sido gestores da Petros. E a direção da Petrobras e da Petros ainda diz que outros rombos poderão advir e serão pagos pelos mesmos petroleiros. Já o ministro Paulo Guedes deu um rombo de um bilhão de reais nos fundos de pensão das estatais, entre eles o da Petros, e não está preso e nem pagando o rombo. Como diz a letra e música de Bezerra da Silva, desculpe. Pega eu que eu sou ladrão. Rio de Janeiro, 12 de outubro de 2019. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal, e deixe um comentário e replique a matéria. Desculpa, mais uma vez. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau.